Hoje eu quero te mostrar um celular da Xiaomi bom e barato que você consegue encontrar por mil reais. Estou falando do Redmi 10C. Vem comigo conhecer. Se você está procurando um celular legal por um preço baixo, você precisa dar uma olhada no Redmi 10C. Olha só como é que ele é. Esse é o design dele. Nós temos aqui uma traseira lisa que tem um design com mais linhas, mas essas linhas a gente não consegue sentir. É totalmente uma textura realmente lisa, né? Que temos aqui presente. O que é legal nele também é que quase não pega a marca de dedo. Por mais que eu coloque, não pega quase nada. E além disso também não é de muito pegar reflexo. Você consegue ver que com exceção dessa área onde está as câmeras, não pega muito reflexo aqui na traseira do aparelho. E falando sobre as câmeras, nós temos aqui uma câmera de 50 megapixel presente como destaque. Temos aqui também uma impressão digital que eu já quero até aqui testar para você ver como é que funciona. Vou colocar meu dedo aqui atrás que eu já fiz o reconhecimento. E olha, está vendo? Ela acende novamente para você ver. Olha só, está vendo? Ela tem um tempo de resposta bacana, aceitável. Temos reconhecimento facial também. Eu vou posicionar a câmera para o meu rosto. Olha só, eu dou um deslize e ele também já faz o desbloqueio. Eu já até ensinei isso no nosso vídeo de dicas e funções. Vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada. E se você está aí até procurando um celular com uma tela grande, esse daqui talvez seja o ideal para você. Porque nós temos aqui uma tela de 6.71 polegadas. É tela grande demais, principalmente levando em consideração a faixa de preço. Porque a maioria dos outros modelos nessa faixa de preço não fornece esse tamanho. E temos aqui uma resolução HD+. É uma resolução interessante, aceita. Dá para você ter uma noção como é que fica a qualidade da imagem. Só que sim, existem resoluções maiores do que essa. Só que nessa faixa de preço, poucos celulares realmente fornecem isso com outras partes desse conjunto técnico que eu quero mostrar aqui para você. como, por exemplo, as câmeras, né? Falei aqui um pouco sobre a câmera traseira. Mas olha só, eu vou tirar uma foto aqui para você ter uma noção como é que fica a qualidade de imagem. É uma qualidade de imagem ok. Você consegue perceber que a foto se tira muito rápida. Olha só como é que ficou a plantinha que eu coloquei aqui. Tira uma foto razoável. Mesma coisa aqui com a frontal. Vou tirar uma aqui para você ver. E olha só como é que ficou. Uma qualidade interessante, né? Você tem até outras funcionalidades aqui presentes que você consegue utilizar a câmera para fazer. Como, por exemplo, o QR Code. Você lê QR Code. Eu estou aqui com o manual e vou colocar na funcionalidade que nós temos aqui, que é o digitalizador. Essa função bem aqui, eu vou clicar aqui nela. Aí, com essa função ativada, eu vou conseguir ler um QR Code. Eu vou posicionar onde está o QR Code. Olha só. Ele já leu. Está dando aqui para mim um site. Se eu clicar para ir ao site, ele vai abrir aqui. Se for para baixar algum aplicativo, alguma coisa, já vai estar aparecendo aqui na tela. Além disso também, eu posso utilizar uma inteligência artificial que nós temos aqui presente. Não sei se vai aparecer bem aqui na tela, mas temos aqui aparecendo a AI. Essa AI super câmera é porque nós temos aqui uma câmera com inteligência artificial. E como é que funcionaria? Vou tirar novamente aqui a foto, por exemplo, dessa planta. Tirei aqui a foto da planta. Eu tenho duas possibilidades. Através dessa foto que eu tirei, se eu voltar aqui nela, eu colocar em editar e vir aqui em Google Lens, ele vai fazer um reconhecimento dessa planta. E com esse reconhecimento da planta, ele vai aqui trazer para mim, olha só, outros tipos de objetos, né? Como essa plantinha, que existem disponíveis na internet. Ou até saber um pouco mais sobre o que vem a ser essa planta na realidade. Então, acaba sendo uma função bem bacana. A gente também vai conseguir fazer isso com esse iconezinho aqui em cima. Se eu clicar aqui, eu vou dar permissão para utilizar o Google Lens direto, ó, abrir a câmera. Beleza. Colocar aqui para ativar. E se eu tirar aqui uma foto diretamente por esse aplicativo, nem preciso ir na área de editar. Ó, tirei uma foto aqui. Olha só, já trouxe aqui para mim também as informações. Então, são funcionalidades bem legais que a gente consegue ter também aqui através do aparelho com essa inteligência artificial. Uma bateria com tamanho bem aceitável, 5.000 mAh. Dá para você utilizar o dia inteiro aí de boa. Dá até para arriscar dois dias se o seu uso for baixo. Agora, dá uma olhadinha aqui nos jogos também, para você ver como é que fica a qualidade dele. Ó, o jogo carregou. Estou aqui com o Asphalt 9 na qualidade máxima, para a gente ter uma noção de como é que fica, né? Tanto a questão da qualidade da tela, que dá para ter uma noção, porque esse jogo tem bastante contraste, como também o seu processador. Nós temos aqui o Snapdragon 680, que é um processador interessante por essa faixa de preço. Dá para você fazer as utilidades básicas do dia a dia sem problema nenhum, com esse tipo de processador. Abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, de boa. Ah, sem contar também, né, que nós temos aqui um armazenamento de 128 GB e 4 GB de RAM. Só para você ter uma ideia, quando eu paguei para comprar o Redmi 10C no seu lançamento, eu tive que pagar uma taxa que comprei na AliExpress, né, e acabou sendo na faixa dos 1.100 reais. E hoje você consegue comprar no Brasil por mil reais através dos links que eu deixei na descrição em fornecedores confiáveis. E pegar a mesma versão que eu peguei, né, que é a versão de 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Agora eu quero mostrar ainda mais uma coisinha aqui para você no jogo, que eu acabei não colocando, né? O bom que o jogo está aqui pausado ainda. Olha só, nós temos aqui ainda presente o Game Turbo, que é essa função aqui, que eu consigo colocar para acelerar, quando eu coloco nela, ela vai melhorar o desempenho dos jogos, né? Então, ao invés de estar mais limitado o jogo, ele vai aqui começar a forçar um pouco mais o processador e assim te fornecer mais FPS na jogatina. No geral, é bom você dar uma olhada realmente lá no vídeo de teste de jogos que eu fiz e lá sim você vai ter uma melhor noção como é que ele fica em jogos. Mas já te adianto que com o Game Turbo ativado, você sim tem uma melhora um pouco maior comparado a não ter. Então, é uma funcionalidade a mais que temos aqui presente, que você consegue utilizar no Redmi 10C. Além disso, também deixa eu te mostrar aqui a área de chips de operadora, que você vai perceber uma coisa bem legal. Olha só, nós temos aqui dois espaços exclusivos para chips e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. Você não precisa fazer o sacrifício de um chip para colocar o cartão de memória microSD e aumentar o espaço disponível no Redmi 10C. Vamos agora dar uma olhadinha como é que é o som do celular? Vamos lá. Olha só, o som está na metade. Olha só como é que ele fica. Colocar no máximo agora. É um som relativamente ok. Não é um som com uma qualidade sonora, espetacular, mas ele te fornece sim uma qualidade legal para você utilizar no dia a dia sem problema nenhum. Até, opa, até coloquei aqui de novo. Sem levar em conta também que você vai acabar muitas vezes utilizando o fone, não levando em consideração mais a caixa de som, e sim a qualidade sonora que vai sair no seu próprio ouvido com fone. Se quiser também saber mais de fones, dá uma olhadinha no canal que eu trago bastante conteúdo de excelentes fones de ouvido para você comprar sem ter dor de cabeça. Outra coisa que é legal também é que você tem já o celular bem atualizado. Já está trabalhando no Android 12, mesmo que de fábrica, vem no Android 11, já se atualizou. E já está também na versão da MIUI 13, que é uma versão específica da Xiaomi. E já está bem atualizado também, você não vai ter dor de cabeça com relação a isso. Mas conta aí para mim, o que você achou do Redmi 10C? Eu acho que é um celular bacana, vale a pena você ficar de olho principalmente nessa faixa de preço e comprando no Brasil. E quem saiba até indicar alguém que está precisando de um aparelho que seja barato e bom. Compartilha esse vídeo então com os amigos, deixa o seu like, quero ver a sua participação aqui no canal. Comenta aí para mim, Redmi 10C é uma boa opinião para você que já tem o que acha do aparelho. Deixa tudo aí nos comentários para mim. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.